Ser mulher é viver mil vezes em apenas uma vida. É lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora. É estar antes do ontem e depois do amanhã. É desconhecer a palavra recompensa, apesar dos seus atos. Ser mulher é chorar de alegria e muitas vezes sorrir com tristeza. Ser mulher é estar em mil lugares de uma só vez. É fazer mil papéis ao mesmo tempo. É ser forte e frágil. É fingir que é frágil para ter um carinho. Ser mulher é ter coragem. A Prefeitura de Itatiba do Sul deseja a você, mulher, mil felicidades.